Deputadas, deputados, servidores, eu não sou réu no Supremo por formação de quadrilha, crime contra a ordem financeira e lavagem de dinheiro. Aliás, não sou réu nem acusado de nada no Supremo. Segundo lugar, não vou berrar, não é o meu estilo. Em segundo lugar, parece que o deputado Paulo Pereira da Silva, não vou chamá-lo de Paulinho Mandado, desconhece que a lei garante que qualquer servidor público contribua para a campanha no limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição. Ora, um engenheiro não necessariamente só recebe ali como secretário parlamentar, porque pode ter outra atividade. Uma professora ou um portuário não recebe só o que está como secretário parlamentar, porque pode ser aposentado, que continua ativo. As minhas campanhas, suponho que ao contrário das campanhas milionárias daquele meu acusador de agora, são feitas com ideias, causas, transparência e Paulinho, voto de opinião. Portanto, você que agora que é um contabilista da conta eleitoral do parlamentar, saiba que os limites legais de doações legítimas foram absolutamente respeitadas. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Tribunal Regional Eleitoral, contas aprovadas. Ou vamos fazer o desafio e jogar no Conselho de Ética contas de campanha de todo mundo. Aí vira uma loucura. Mas, claro, pontualmente responderei de novo e por escrito tudo aquilo. Em segundo lugar, essa empresa que prestava de fato serviços de informática há muito tempo para mim, tornou-se irregular. Ela estava em baixa, sim. E, como disse, inclusive no Ministério Público, jamais me informou dessa situação. Ela realmente estava irregular. E todos os pagamentos que a Câmara reembolsou foram como comprova o Ministério Público, a partir de serviços efetivamente prestados. Veja bem, sua acusação atinge Mozart Viana, nosso querido ex-diretor-geral, e o ex-presidente Henrique Eduardo Alves, que recebendo uma denúncia de uma ONG, chamada Operação Políticos Supervisionados, sobre vários parlamentares com irregularidades aqui. Encaminhou para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, em junho de 2014, fez um aviso à casa, à direção da casa, sobre essas supostas irregularidades. E o que a mesa diretora fez? Liminarmente. Arquivou a solicitação do PCU. Eu tenho lá o documento do doutor Mozart orientando o presidente Henrique Eduardo Alves. Como eu recebi uma notificação do arquivamento, eu quis correr atrás, porque eu não sou dono da ética, não, até porque não tenho pretensões patrimonialistas e de ser dono de algo que devia ser comum a todos nós. E muito menos disse, e isso é uma calúnia da sua parte, que todo mundo aqui é ladrão. Isso é uma vergonha fazer essa afirmação. E quem convide comigo, nas comissões, no cotidiano da casa, há três mandatos, sabe que eu não tenho essa visão. Agora, a ética pública é muito importante, sim. Líder sindical devia se orgulhar de ter contribuição da sua pia usada, até de servidores do sindicato que você controla, e não do patronato. Mas isso é uma questão política, é uma questão ideológica. Cada um escolhe seus aliados. Se V. Exª faz uma campanha de mais de dois milhões de reais, é uma escolha também. A minha foi uma das cinco menos dispendiosas entre os 46 eleitos do Rio de Janeiro, e com contribuição exclusivamente de pessoa física e dentro da legalidade. Essa segunda questão, que V. Exª aponta, foi resolvida pelo Ministério Público, que, aliás, jamais nos chamou até para explicar. E sabe por que o Ministério Público transformou um procedimento preliminar em um inquérito civil? Não é criminal. Como de alguns no Supremo, como de alguns aí no Conselho de Ética. porque está escrito lá, a Câmara demorou mais de 50 dias para responder. E mandou os documentos que entendeu que deviam mandar. E com isso, o Ministério Público, a Procuradora Minela, está à disposição de todos os colegas, disseram textualmente, está comprovada a boa fé do deputado, está comprovada a efetiva prestação dos serviços, e a despeito disso, como eu disse, quando fiz a carta de ressarcimento ao então Procurador, ao então Diretor-Geral, Sérgio Contreira, para evitar exploração torpe de baixo nível político, como a que a V. Exª faz, aliás, parece ser tradição na sua resistência à vida pública, eu faço o ressarcimento. Está lá no Ministério Público. Não houve um centavo de dano ao horário. E o ressarcimento, suponho que outros colegas, na mesma peça, tenham procedido de maneira insimilar, como, aliás, o deputado Marcos Feliciano fez, pelo que soube agora. Portanto, olha, pode representar, inclusive descumprir a palavra que tinha dado a mim, eu ainda acredito na palavra das pessoas, sempre o procurei, quando é necessário, e conversamos o olho no olho. Qualquer procedimento, não sou eu que quero, são colegas do partido, mas o que eu viesse fazer, eu falo com o senhor, com você. Fez nada. É uma peça de vingança, é uma peça de um Paulinho mandado a serviço de outros interesses que um dia vão se elucidar. No mais, é resposta, no mais, é odiado, é um embate político. Eu faço um desafio. Tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas em matéria de transparência, e, deputado, já provoquei cinco vezes, podendo fazer um bom embate aí. Não tenho pretensão de vitória, mas superar, V. Exª não vai me superar do ponto de vista da dignidade da vida pública.